O Rally do Alto Tâmega voltou a fazer parte do Nacional de Rallys 28 anos depois. Bruno e Carlos Magalhães venceram a primeira especial, depois caíram para a segunda posição, mas no segundo dia entraram decididos a vencer e com isso assumir a liderança do campeonato. Foram os vencedores da quarta etapa do Campeonato Portugal de Rallys depois de uma bela luta com Armindo Araújo. Tivemos uma grande vitória em seis especiais, o que vencemos quatro. Tivemos que ser muito fortes. Agora na última especial, obviamente, na Power Stage levantámos um bocadinho o pé, piorámos inclusive o tempo que já tínhamos feito na primeira passagem para garantir a vitória e assumimos a liderança do campeonato. Portanto, o Urso sobre Azul foi um Rally cinco estrelas. Depois de terem falhado uma travagem no primeiro troço, Armindo Araújo e Luís Ramalho começaram o Rally em terceiro, mas atacaram forte e acabaram o primeiro dia a liderar. Liderança que perderam logo no primeiro troço do segundo dia. Nós não conseguimos entrar com a velocidade que queríamos, tínhamos o carro um bocado rígido demais para aquelas condições, não conseguimos impor o nosso ritmo e o que não nos fez, talvez, atingir aquele tempo que nós estávamos à espera. Durante a tarde mantiveram o ritmo, acabando mesmo o Rally em segundo lugar. Nós no penúltimo troço fizemos um ataque muito forte para tentar recuperar, estávamos no split time, estávamos a recuperar bastante, infelizmente a três quilómetros o fim furamos e tivemos que vir em cima da gente, perdemos imenso tempo, arredou-nos logo da vitória. Ricardo Teodósio e José Teixeira começaram o Rally com uma vitória no Qualify, mas as primeiras especiais não correram tão bem. Na primeira fez a quinta-geral, mas na segunda caiu para sexto. Nas redes sociais o piloto contou que cruzámo-nos com um cão numa zona estreita do troço, o que nos fez perder a concentração e condicionou o resultado final. No segundo dia de prova melhoraram em relação ao dia anterior, conseguindo chegar ao terceiro lugar e vencendo a Power States. Hoje fizemos um trabalho de recuperação, fizemos mais umas alterações na máquina e acabamos de ganhar agora o último troço, a Power States. Pronto, também damos mais três pontinhos, o que é bom para as nossas contas. Depois do susto na qualificação, em que José Pedro Fontes e Inês Ponte tiveram uma saída de estrada, arrancaram de nono para as especiais. Na primeira o piloto subiu logo para segundo, já na segunda calculou-se. Saiu para terceiro da geral a quase 12 segundos da liderança da prova. Podemos-nos já satisfeitos, depois do acidente que tivemos logo de manhã, a equipa fez um trabalho extraordinário, pôs-nos o carro feito, A confiança não foi a que devíamos ter tido, hoje também já tínhamos gasto os nossos créditos todos e portanto, amanhã vamos tentar puxar mais e tentar lutar pelo rally. A dupla terminou com o quarto lugar final, depois de ter estado em terceiro. Pedro Meirelles e Mário Castro acabaram o primeiro dia em quarto entre os portugueses, já no segundo arrancaram com o quinto lugar na especial, depois de um peão que os fez perder 13 segundos. O piloto apostou tudo na especial 4 para no fim terminar com o quinto classificado, repetindo a posição alcançada na Madeira. Penso que se não tivéssemos feito peão, podíamos ter andado a lutar pelo quarto lugar com o Ricardo, que agora ficou em terceiro, porque estávamos à frente dele e perdemos cerca de 15 segundos, mas pronto, são erros que acontecem, fui o que os cometi, portanto, fui penalizado por isso. Nas duas rodas motrizes, Pedro Antunes e Pedro Alves foram os grandes vencedores. Pedro Almeida e Hugo Magalhães, apesar de terem caído posições no segundo dia, conseguiram conquistar o lugar intermédio nas duas rodas. Terceiro para Rubén Rodrigues, conquistado na manhã do último dia, em troca com Ernesto Cunha e Valdir Cardoso. Em primeiro, nos clássicos, Nuno Carreira, que aos comandos, o Subaru Empresa WRX STI, e navegado por Dani, venceu a categoria no rato atual de Tâmaga. Em RC2N, vitória da Bersilho Lopes. Já em RC3, o primeiro lugar ficou para o novo Renault Clio R3T de Filipe Nogueira. O segundo dia de prova trouxe mudanças entre os GTs. Se era Pedro Silva a liderar o primeiro dia, logo na manhã do segundo, Vítor Pascoal e Ricardo Faria impuseram um ritmo, passando para a frente, ritmo que mantiveram até ao final do rádio. O dia trouxe também grandes alterações em RC4B, batalha entre Daniel Nunes e Ricardo Sousa pela liderança. Ora ficava Sousa à frente, ora Nunes, para no final das quatro especiais do dia ser o Peugeot navegado por Nuno Mota Ribeiro, a terminar em segundo, por escassas sete décimas do Peugeot navegado por Luís Marcos. Esquerda, sete. Para direita, sete.